e olha quem voltou guerreiros depois da temporada longe de sinop viajando ela está de volta rai looks incrivelmente vermelha está aí e dá uma olhada qual o nível de sujeira que ela tá tão guerreiros vocês vão olhando assim e vamos falando que tão qualquer carne dela hoje nessa sabe que ela tá meio atravessado assim e chegou no guincho que é tão gelo do guincho não pois é chegou no guincho também fazia 30 micro novinho aqui na oficina e ó e deixa eu pegar a chave dele eu vou mostrar para vocês o defeito dela aqui só um momento e vamos lá olha lá vou ter vou dar partida agora ó e escutaram tec o problema de bateria ou o motor de partida também com essa lameira que ela pegou esses dias aí imagina mas vamos fazer o seguinte vamos acompanhar uma revisão da raiva incrivelmente vermelha após a vinheta vamos fazer o seguinte antes de partir para o serviço vamos testar essa bateria guerreiros vamos fazer um vamos tentar fazer uma carga auxiliar aqui e a gente já vê se pega que eu tô achando que é só bateria a bateria a riada que eu olhei pelo ano aqui essa bateria 2020 ó então deve ser bateria fraca vamos ver e agora fazer a que eu acho que não é só bateria não e não fez nem não fez nem 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 refrescou Nem refrescou Então vamos ter que abrir mesmo esse motor de partida Fora aí, vamos ver Vamos ver o motor de partida, vamos ver Tudo que tiver para nós ver aqui Beleza, guerreiros? Vamos lá, então Senhoras e senhores, saudações Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da Guia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes Classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Guerreiros, olha aquilo ali Vocês pediram e ela está de volta Hilux Incrivelmente Vermelha Sim, a caminhonete mais amada do Brasil Não, mais amada não Mais amada é a Garbosa, né? A caminhonete mais acompanhada do Brasil Acompanhada é a Hilux Incrivelmente Vermelha Laboratório Real Da Durabilidade de uma Toyota Hilux É verdade, é mentira, é ninguém É só propaganda, é indestrutível Só uma Hilux supera uma Hilux Afinal de contas, é boa ou não é? Aqui Essa caminhonete, a gente acompanha ela Eu me lembro A 150 mil quilômetros Se eu não me engano, o primeiro serviço dela aqui Não me lembro agora Está com 420 mil agora E aí ontem o cliente ficou uma temporada fora do Mocinop Vendo outras fazendas em outros lugares E a correria santa do dia a dia dele E aí quando foi ontem ele me ligou Eu não, já tinha me avisado Semana passada, ó, semana que vem Vou encostar a fazer revisão Beleza? Beleza Ontem, final da tarde Ele ligou Cara, eu parei aqui na estrada aqui No que eu parei Que eu deixei da caminhonete e voltei para ela Não pega mais Falei, não, a bateria Isolou a bateria Não, não isolou Não sei o que Resumindo Vai lá, busca do guinche Traz ela no guinche Por isso que ela estava aqui, ó No meio Primeira vez Essa caminhonete anda de guinche, hein? Primeira vez E agora não está ali Vamos Como tudo indica Que é o motor de partida Que travou Ou alguma coisa Já chamei o pessoal da alta elérica Para fazer Mas vamos lá Que vocês querem ver Mais detalhes da Hilux Incrivelmente Vermelha? Certamente que sim Eu espero que nenhum Zé Frisinho Venha dar dica preciosa Que ninguém nunca deu De ter lavado antes Será que alguém Terá capacidade de falar Por que não lavou antes? Se alguém falar isso nos comentários Eu jogo terra no seu zóio Eu estou avisando, hein? Eu jogo terra no seu zóio A câmera chegou no guincho Ontem à noite Desceu aqui Ficou aí Chegou no guincho E agora chegou de manhã A gente colocou ela no box Aqui da lateral Aqui na oficina Temos esses boxes De fazer serviço no chão Que é esse box aqui Aquele ali Aquele ali E aquele ali Quatro boxes, ó Onde está aquela Hilux Que tem um box Aqui tem outro box Aqui de frente Tem outro box E aqui dois boxes Aí Esse meio Não pode ter nada Que é o meio É a área de manobra, né? Perde muita manobra, né? Perde muita área, né? Que é oficina Oficina mecânica A parte A conta que você faz Qual que é? É Metros quadrados Versus Tempo Isso que é o O O O da oficina Mas de caminhonete O metro quadrado Você precisa Porque é muito grande Ficar manobrando Principalmente quando está Sem motor Ou que nem a da Hilux Que vem vermelha Que não funcionava A gente teve que Empurrar ela daqui Pra cá Com o macaco Enfim Beleza? Pessoal da nova Autoelétrica aí Que é nossos parceiros Da parte de Autoelétrica Já estão agarrados Na orelha E estão fazendo Essa revisão aqui Vamos fazer o seguinte O que eu percebi Nela aqui Nesses 420 mil Km rodados Vou falar com ele Vamos ver Essa parte de mola Eu acho que está Um pouco baixo Essa frente Vamos trocar Essas molas Dianteiras Que eu vi No visual Vamos pôr no elevador Vamos trocar Esse óleo De direção Olha como é que está Aqui Lembra da atualização Da Hilux 2021 de antes Que tem aquela capa Aqui Quem lembra Esse vídeo aqui Então Nesse vídeo Mostra aquela atualização Que tem uma capa Aqui Para evitar Esse acúmulo De poeira Aí Certo Porque a direção hidráulica Guerreiros Qualquer direção hidráulica Ela soa Na tampa do reservatório Olha Eu vou falar Para vocês Eu não vou falar Para todos Porque todos É muito Mas a maioria Dos veículos De centro Que eu conheço Ou derrama Um pouco de óleo Aqui Ou faz Essa soeira Aqui Se alguém Conhecer Algum carro Que não faça Por favor Fala nos comentários Beleza Vamos tirar Fora aqui Fazer Aquele Conferir Nela Não sei Onde ele fez Serviço Ultimamente Não Tá tranquilo Olha Olha Mato Tempo real Mas tá Esse é o normal Dela Esse aí Não tem nada De mais Com 350 mil A gente tirou Esse motor Fora E trocamos A corrente De comando Quem lembra Olha Tá sequinho Show de bola Glória a Deus Glória a Deus Essa bateria Aqui Eu vou ver Com ele Então Tá verdinha Pois é Tá verdinha Mas pelo que Eu tô vendo Aqui Ela é 2020 Eu vou falar Já vamos colocar Bateria nova Já Já vamos colocar O pessoal Vai testar A bateria E vão dar O parecer Deles Mas eu já Vou falar Para vocês O seguinte Tá na hora De fazer Coloca a bateria Nova Aqui Eu vou ver Eu vou ver Como é Como é Que tá Essa parte De Vou ver Checar A quilometragem Para a gente Ver a parte De óleo De câmbio Diferencial Enfim Todos esses olhos De transmissão Eu acho Que será Uma revisão Brutal Aqui Na Hilux Incrivelmente Vermelha Com 4C Agora ele já Desligou O painel Desligou A bateria Então dá Para a gente Ver o painel Mas é 420 mil E o KM Beleza Então assim Que ele terminar Que essa parte Quem vai tirar O motor de partida Que ele leva Para testar A gente faz Coloca no elevador Graças a Deus Os elevadores Estão todos Estão Todos Com os veículos Em revisão Certo Fora os carros Que estão aqui E aqui ele mesmo Não Olha só A panca Olha a panca Aqui Não Olha aí Virou de lado Olha aí Meu pai Matador Da Vila Vintém Pai Zé Galdêncio Matador Da Vila Vintém Olha lá Olha o cliente Chegando aqui Então deixa O cliente chegando Vamos trabalhar Um pouquinho Agora Beleza Vai chegar Vai querer Falar comigo E daqui a pouco A gente continua No vídeo Aqui da Railugos Incrivelmente Vermelha Senhoras e senhores Levamos a Railugos Incrivelmente Vermelha Para o lavador E voltou Uma Railugos Challenger Olha só Será que eu me enganei Depois que lavou Ficou uma Railugos Challenger Guerreiros Olha isso Hã? Só que não Olha ela ali Ela está ali E aqui Essa Challenger Guerreiros O que vocês acham Dessas edições Especiais Da Toyota Railux Olha que beleza Mecanicamente É a mesma Camionete Aparentemente Não Você que mandou Você que mandou Você riu na hora Você que mandou Você que mandou Retomando o raciocínio Muito bem Senhoras e senhores Essa camionete É a mesma Camionete E tem diferenças Estéticas Certo? Rodas De braço Largo Vocês preferem Essas rodas Eu prefiro Essas rodas Aqui Para mim Fica mais brutal Essas rodas Aqui Olha Vou botar As duas Aqui na tela A da Railux Que vem vermelha Aquele Roda Com palito Digamos Assim E aqui Tem essas Astes Mais largas Que fica Mais style Certo? Então olha só A diferença Ali Guerreiros Essa foi lavada O cliente Passou Vamos lavar Para revisar Está aqui É frisinho Essa chegou No guincho Não dá Para lavar E revisar A cabeça De aropemba Ou quando O cliente Também não tem Tempo de fazer Não faz Beleza? Então queridos Deixa eu colocar Na câmera normal Vamos ligar o flash Vamos lá Vamos fazer o que? Troca de óleo De câmbio Sim Vamos colocar Quatro pneus Na caminhonete Troca de óleo De câmbio automático E mais algumas Cocitas Que vocês vão acompanhar Neste vídeo Duplo vermelho Duplo vermelho Olha lá A Railux Challenger E a Railux Incrivelmente vermelha Essa Challenger Aqui Guerreiros Ela tem Challenger Não né Challenger Olha lá Railux Challenger Desafio Essa Railux Aqui Ela tem 70 mil quilômetros Assim que chegar A oeste dela Eu vou confirmar Mas ela tem 70 mil quilômetros Sensacional Então é isso Vamos fazer uma revisão Nela Você já conhece Protocolo Águia Já estamos olhando Embaixo Vamos daquela Geralzona Está escorrendo Nível O óleo Do câmbio Ali Então vamos ver Como é que fica Um óleo Com 70 mil Guerreiros Vamos ver Como é que fica Os imãs Não é mesmo Será interessante Para você Acompanhar o canal Acompanhar Os Fluido de câmbio Automático Com 100 200 300 Nesse caso 70 mil Informação De caminhonete Você tenha No BDA 4x4 Por isso Eu me pergunto Você já deu Like nesse vídeo Se você não Deu like Nesse vídeo O que você Está esperando Isso em tudo Você já se inscreveu No canal Se você gosta De caminhonete E quer saber De manutenção Você tem planos De comprar Uma caminhonete Quer saber As dimensões Os custos De ter uma caminhonete Porque tem aquela Lenda Fácil é comprar O difícil é manter Não é isso É igual chegar no topo Difícil chegar no topo Difícil se manter no topo Esportivamente falando Portanto Uma caminhonete É a mesma coisa Até fácil comprar Mas Fácil entre aspas E para manter Portanto Quer conhecer a caminhonete É o que você precisa fazer Você vai ver aqui agora Certo? Dentro das coisas Pneus Um pneu que você Colocado aqui Na faixa de 2 mil reais Um pneu desse 2 mil Esse pneu Então você vê Em vez dos 4 8 mil reais de pneu Então tem essas coisas Caminhonete É o que eu falo Para vocês Pneu seguro Parte de injeção Mas essa Não é uma High Lux Principalmente Dificilmente Dá problema De injeção Trocando óleo e filtro Vai longe Beleza senhoras e senhores Então vamos gravar Esse vídeo Duplo impacto Duplo impacto Vermelho A High Lux Tive a mede Vermelha E a Challenger Sensacional Pagueiros Cárter removido E olha só 70 mil quilômetros Cheiro De óleo De plástico Queimado E olha os imãs Todos contaminados Com fuligem Tá vendo? Fuligem não Limalha Olha lá Meu dedo Tá limpinho Certo? Teve um Teve Teve um Otário Que falou No vídeo Que eu 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 É Já o dedo Antes Para passar Aqui Fale Ó Ó Olha esse dedo Aqui ó Você otário Otário Esse dedo Aqui ó Esse dedo Olha Esse aqui ó Esse é pra você Ó Vou passar Aqui ó Ó E aí Tá vendo aí Esse dedo Aqui ó Os inscritos É esse aqui Ó Os inscritos Meus amigos Carrados Na orelha Você que vem De outros Canais Que veja Aqui ó Tá vendo 70 mil Quilômetros Olha a sujeira Por isso que eu falo Para vocês Que 80 mil É o limite Correto Olha a imagem De ferra descendo Olha o óleo Que imagem Vocês tão vendo? Então agora O protocolo segue Olha o filtro Higienização Do cárter Beleza? Os pneus Já estão sendo movidos Vamos montar os pneus Aqui Show de bola Guerreiros Olha aí Railucos Incrivelmente Vermelha Olha a graxa Graxa azul Já passaram a graxa azul Nela Tá soltando o óleo Do motor Vamos fazer a revisão Aqui Certo? Falando com o nosso cliente Que resolveu Graxa azul Tá aí passada Olha lá Bom A terra que tava No pneu traseiro Era essa aqui Ó Essa terra aí Tava aqui No pneu traseiro Certo? Então você imagina Como é que tava ali Ó Aqui guerreiros Seguinte Essa parte de Amortecedores Que eu cheguei De comentar com vocês Vai ficar pra próxima revisão Tá? Vamos fazer só Esse básico aqui A partida E óleo e filtro E vão dar uma olhada Em tudo Se tiver algo realmente Precário A gente mexe Mas não Essa parte de Amortecedores E os outros Subrificantes Vão deixar pra próxima Beleza? Tá no corre Beleza? Tá no corre Tá na correria E tá na lavoura Pela camionete Vocês tem uma base Como é que tá, né? Pela camionete Vocês vejam Como é que tá Aquela Railucos Challenge Colocou quatro pneus Nela A outra vermelha Duplo impacto Colocou quatro pneus E trocou óleo de câmbio Como vocês viram Beleza? Aí já tá pronta Já saiu Nota dez, né? Olha aí Protocolo Águia Guerreiro Terminando Na Railucos Incrivelmente vermelha E ela já está Funcionando, né? E ela já está Funcionando E realmente Era uma montanha De partida Travou Travou Travado Aí bateria nova Quando chega Dar esse problema Guerreiro De bateria De parte elétrica De motor de partida Troca logo a bateria Entendeu? Troca logo Só se for Obviamente nova Mas o eletriza Levou Fez o teste E quando na bateria Colocaram a nova Aí no lugar Beleza? Funcionando Agora Ô samurai Desliga ela pra mim Liga pra ela Desliga e liga pra mim Vamos lá Vamos ver a partida Dela agora Então guerreiros Devido a correria Fez a troca de óleo O restante De uma troca De lubrificação Total Vamos fazer na próxima Olha o que eu falei Aqui sobre a altura Dela Eu tô achando Que ela tá um pouco Baixa da dianteira Ela deu uma Fucinhada na dianteira Tá vendo? Deu uma Fucinhada Assim Por isso que eu falei Vamos trocar Molas E almocedores Pelo menos Molas Vamos fazer um Tá vendo? Tá baixa assim Mas agora Não dá tempo E quem sabe Na próxima vez A gente leva Pra lavar Quando a gente for Deixar uns dias aqui A gente dá uma lavada Se dá tempo também Não garante Dá tempo também não Tá? De lavar antes Mas a gente não dá tempo De lavar não Então vai assim mesmo Uai Vou levar a caminete Pra lavar pra quê? Não tem jeito 420 mil quilômetros rodados Dá uma raizinha nela Vem aqui Então só coloca aqui Só vem aqui Aí Olha lá Guerreiro Aquele detalhe Do protocolo águia Vamos lá Então que detalhe Então Esse aqui 520 Guerreiro O meu telefone Agora está no horário 7 Agora 5 e 20 7 Não estava adiantado não Olha lá o relógio da oficina Olha lá Olha lá o relógio da oficina 5 e 20 Tá vendo? Muito bem Por que guerreiros? Porque é meio Você fica assim Ah não O relógio está adiantado Aí você fica Você atrasando Porque você acha Que o relógio está adiantado Entendeu? Então vamos lá Acertar o relógio Aqui na revisão O pessoal tirou a bateria Né? Obviamente Perde a hora Perde a A Horário 5 e vou deixar 5 e 21 Porque já está quase virando 21 Beleza? Então guerreiros Olha aí 420 mil quilômetros rodados E a ocorrência dela Dessa vez Motor de partida Então em breve Faremos um vídeo De suspensão Lubrificação Tudo Vocês estavam perguntando Muita gente perguntando Cadê a Raio Lucas Incrivelmente Vermelha Cadê? Cadê? Aí ela aí Voltou Beleza? Ela está aí E assim nós encerramos Mais um vídeo Do PDA Do seu canal Do Caminete Classe A Águia Auto Mecânica 4x4 Não, pera aí Seja do like no vídeo Seja do like nesse vídeo Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua Caminete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri